A Instituição Institucional e Educacional Crescer foi criada em 2005. É administrada pelos membros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Desde o início dos trabalhos, a proposta visa desenvolver projetos em benefício de toda a comunidade. O pastor e presidente da instituição faz um balanço das ações que já aconteceram. Já tivemos lá em torno de 2006 uma parceria com Furnas, uma doação de 300 cestas básicas, onde nós ajudamos muitas famílias carentes naquele período. Um trabalho através da parceria com o Banco Itaú, que era a doação que conseguimos no período do inverno, de mais de 2 mil cobertores. Também começamos a desenvolver uma parceria com o presídio de Andradas, através do trabalho que eles desenvolvem com a parte de verduras, a parte de legumes. Nós firmamos essa parceria, que tudo aquilo que era ali cultivado, nós conseguíamos também distribuir para as famílias carentes. O varal solidário, que a gente arrecada essas roupas, fazemos o varal, a pessoa vem e pega aquilo que ela quer, e se ela quiser fazer alguma doação, ela pode trazer também. Mais uma ação interessante são as aulas gratuitas de música, que possibilitam o aprendizado de diversos instrumentos, entre eles o violino, violoncelo, teclado e violão, além do canto. Jovens e crianças encontram nessa oficina a possibilidade de desenvolvimento cultural e educativo, plantando uma semente que vai resultar em bons frutos no futuro. Tivemos bastante dificuldade perante a pandemia, mas conseguimos a formação de 16 alunos, e desses 16 alunos conseguimos formar alunos de básico para intermediário, através de música, solos, conhecimentos avançados de leitura musical, partituras, e esse é o nosso objetivo dentro da Crescer. Além de promover ações beneficentes, ensinar a música através do projeto. Inicialmente, nós começamos lá em 2005, como o pastor disse, com o projeto musical com a professora Almira. O objetivo dela era simplificar a música através das partituras, colocar a música de um jeito que as crianças e as pessoas pudessem ler e desenvolver, mais facilmente. E, a partir de fevereiro, estará abrindo vagas. Nós estamos com o objetivo de alcançar 35 alunos nesse primeiro semestre de 2023, para ensinar o básico da música. E, no segundo semestre de 2023, nós estaremos agregando, junto com os alunos que já iniciaram um ano, uma nova turma, com mais 35, e estaremos com o objetivo de formar até 60 alunos no final de 2023. Para que as ações da Instituição Crescer continuem acontecendo, a ideia é buscar ajuda da população. Os membros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, já colaboram mensalmente, Só que, às vezes, não é suficiente. Mais de 50 cestas básicas são distribuídas todo mês. Então, a gente faz o cadastramento da família, faz a visita, vê em que situação está, quantas pessoas são, por três meses fica cadastrada, caso perdure ainda a situação de necessidade, a gente volta novamente, faz uma visita, cadastra por mais três meses. E a gente não estava conseguindo dar essa demanda, demanda de 50 cestas por mês. Teve meses aí, realmente, da gente estar na UTI, eu dizia sempre, porque não tinha. Bom, a gente precisa ter um dinheiro em caixa, porque as arrecadações são feitas através da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Além desses 80% que a gente recebe através da Igreja, a gente queria ter mais parceiros. Caso precise de comprar um arroz, leite, algumas coisas que é, geralmente, aquilo que a gente não ganha, né? Então, a gente teria condições de ir até um supermercado e repor essas mercadorias para complementar as cestas que ficam faltando. Uma das iniciativas para arrecadar recursos para a instituição crescer foi o jantar, que reuniu centenas de pessoas dispostas a fazer o bem. Toda equipe agradece a colaboração. No último dia 19, nós tivemos o jantar Beneficiente, onde nós conseguimos o convite de mais de 300 pessoas e esse evento foi para promover o projeto musical. Quando nós fomos comprar um bolo para fazer uma dinâmica, que usa muito em Portugal, porque eu venho de lá, né? Eu sou andradense, mas morei lá muitos anos. A Vivi Bolos, ela realmente se encantou com o nosso projeto e fez a doação do bolo. Uma brincadeira gostosa, sadia. Essa brincadeira, com aproximadamente uns 30 minutos, a gente conseguiu arrecadar R$ 1.200,00 em média. Toda ajuda é muito bem-vinda. A expectativa é que no ano de 2023, seja de muitos projetos. Pastor Isaqueu se lembra de mais parceiros e deixa o convite para a comunidade. Através da Cooler, que o ano passado nós conseguimos doar inúmeras cestas de Natal, nós também já desenvolvemos um trabalho com adolescentes e jovens, que é o projeto Integração. Na ocasião, nós conseguimos arrecadar diversos alimentos, roupas, calçados. Nós ajudamos outras entidades aqui de Andradas com as doações que arrecadamos. Ajudamos a Caverna de Adulão, o Lar da Criança Andradense, Casa Arco-Íris também. Nós conseguimos também, através do deputado estadual Noraldino Júnior, na ocasião, a doação de um veículo para o centro de zoonoses aqui da cidade de Andradas. A Crescer é isso, e contamos com você que está aí assistindo essa entrevista, contamos com sua parceria, com sua importante ação também em torno da Crescer, porque o nosso objetivo é espalhar o amor de Deus, amor ao próximo, em ações humanitárias, e tudo aquilo que vier em nossas mãos, nós estamos dispostos a fazer. E aí E aí E aí E aí